E lá tem uma série de frentes de construção, eficiência energética, uso racional da água, que as nossas políticas que o Lari já mostrou têm mostrado que estamos seguindo num caminho correto. E dois documentos, seguindo a tradição de governos internacionais, sobretudo europeu e norte-americano, Canadá, de papéis verdes, os chamados Green Papers, que são documentos que não têm poder de lei, mas têm poder de orientar o mercado e as políticas públicas de como contribuir, que são cenários ambientais feitos pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico Ambiental da Secretaria, e a Economia Verde, o documento de Economia Verde, que são dois documentos interessantes, que acho que vale a pena o setor acessar, vocês que trazem uma série de inovações, principalmente para dialogar com o setor público, é importante, que também traz as contribuições de como a construção civil pode ajudar no rumo de alcançarmos uma economia de sustentabilidade. Então, nós temos alguns protocolos firmados, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Fiesp, com o Green Building Council, e eu destaco aqui o protocolo assinalado com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, que tem nos permitido não só demonstrar o que nós estamos fazendo, mas dar um novo entendimento, entender o que nós estamos fazendo, se esse é o rumo certo, nos abrir as críticas para melhorar o que estamos fazendo, e também demonstrar para o setor que tem inovações importantes no setor público.